Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Bem, nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. 52 dias de milagres. É o que nós temos vivido. E hoje, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra e o clamor dos 52 dias. E em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho, tenho certeza. Um dia de poder. Nós vamos ver e receber o poder de Deus na nossa vida. Quarta-feira, sétimo jejum. Sétimo. Já é o sétimo. O tempo passa, né? E que maravilha. Todos que têm permanecido comprometidos, não aceitaram mais aquele domínio do mal. Estão desanimados, pá. Porque o diabo, ele usa do desânimo. O desânimo é uma arma. Que o diabo usa. E ela, infelizmente, na vida de alguns, tem sido letal. Porque o sujeito se entrega. E não levanta. Quebra, abre mão de tudo. Para tudo. Quantas pessoas que desistiram e aí você pergunta, por que desanimei? O diabo aprendeu na vida de alguns a usar essa arma. Pressiona, trabalha o desânimo. Porque ele vai parar. E é aquilo que eu falo. Se o diabo vence uma pessoa uma vez, se você cede as pressões, porque você deve perseverar nas pressões. Mas só ao invés de perseverar, você cede as pressões, ele vai passar a vida tendo controle sobre você. Se você não botar um limite. Chega, você não vai mais me controlar. Chega. Eu não aceito mais que você tenha poder sobre mim. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Se não está dando para ir andando, eu vou me arrastando, mas eu vou. Mas você não vai me fazer parar. Mas infelizmente, infelizmente, o diabo trabalha na vida de muitos, lançando aquele desânimo e criando situações e pronto. A pessoa desiste de tudo, até da fé. E é onde ela começa a ser destruída. Não faça isso. Lute com toda a força. Na vida dos que têm perseverado. Olha, o sétimo jejum na quarta. Quem tem perseverado, você vê um testemunho atrás do outro. E muito mais vão viver. Isso é só o começo. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar nas pressões. Continuismo. Não pode parar. Não pode desistir. E domingo que vem, nós vamos em todos os nossos templos realizar o... Além de todo o trabalho, no final, o corredor de carros. São em todos os carros, determinando grandes vitórias no nome de Jesus. E teremos batismo também. Enfim, nós não paramos. E buscando, sempre buscando a Deus e vencendo. E olha aqui. Aqui, em Marcos 12, no 27, diz isso. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, talvez você está aí se entregando a todos os pensamentos diabólicos. e tudo o que eu falei aqui, o diabo usa do desânimo. Porque ele quer, ele sabe que se ele levar uma pessoa a esmurecer, ele vai tomar conta. e você talvez vem permitindo isso. É um pensamento que surge, é um sentimento que surge, e aí, ao invés de você combater, ao invés de você brigar contra isso, porque você sabe que nós não podemos viver por sentimentos, mas por fé. o que é que você faz? Começa a ceder ao desânimo, ao cansaço, à irritação, aquele sentimento de frustração, à inveja, aquele incômodo. Aí o diabo já começa a trabalhar na tua cabeça. Todos aqueles pensamentos que você sabe que não provém de Deus, mas você cede. eu nunca vou conseguir, nunca vai mudar, nunca vou sair disso, minha vida não tem valido a pena, e vai morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo. Agora, espera aí. O que a Bíblia fala? Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Viva além dos sentimentos. o que a Palavra de Deus fala? Hein? A fé vem do ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Ouça a Palavra, para a sua fé crescer. Como é que você vai desenvolver a sua fé, se você não fica com a Palavra de Deus? Você tem que ouvir a Palavra. Ficar com a Palavra. Para que você dê os passos certos de fé. Mas não. Aí, acontece uma coisa, algo que não deu certo, ou até mesmo isso. Você ouviu o testemunho de alguém, viu a grandeza de uma situação, que alguém está vivendo, alguém viveu, você começa a se incomodar com a sua vida, a não gostar da sua vida, já desejar ter a vida de outra pessoa, a ficar infeliz, remoendo. Ei! O que vai acontecer? Você vai morrendo, você vai murchando, vai secando. Deus não pode, Deus não pode operar na vida de uma pessoa, que se entrega a um espírito de morte, negativo, e começa a descer para uma depressão, uma angústia, não vê graça em nada, não vê prazer em nada, e começa a achar que a sua vida é ruim, e você nunca vai chegar ao lugar que sonha, e aí começa a desanimar, não adianta eu lutar mesmo, eu não vou conseguir. Quantas vezes tem gente que diz isso? Eu nem vou lutar, porque eu não vou conseguir mesmo. Ah, nem vou tentar, porque eu sei que eu não posso conseguir, eu sei que não é pra mim, eu nunca vou conseguir esse emprego, eu nunca vou conseguir concluir minha faculdade, ou até mesmo fazer, eu nunca vou ter a família que eu quero mesmo, então, ah, nem vou lutar. Eu nunca vou conseguir ter um carro novo na minha vida, nunca vou conseguir ter essa casa que eu sonho, imobiliada assim, ah, nem vou lutar, ah, nem vou, nem vou tentar, porque eu não vou conseguir mesmo. Isso é o espírito de morte. Peraí, quando você está diante das impossibilidades, o que você tem que fazer? Pensar no que é bom, pensar na palavra de Deus, e trazer existência o que não existe. Porque Deus não pode operar nesse espírito de morte, mas onde há vida. Deus não pode. Quantas vezes você já ouviu? O diabo usa do desânimo, porque ele sabe que dessa maneira, ele rouba tudo de você. Minha vida nunca vai mudar, isso nunca vai passar, nunca vou sair disso. E você não sabe, quantas vezes você já ouviu que o diabo usa, dessas expressões que levam ao desânimo, que são negativas, que leva a pessoa lá embaixo, num fundo de poço, ele usa, ele quer que você acredite nisso, porque ele sabe que Deus é Deus dos vivos, e não de gente que está morta espiritualmente, que só pensa em morte, em tristeza, depressão, ruína, não dá, não consigo, e ainda sabe o que é pior, dizer, ah, eu sou fraco mesmo, eu sou fraco mesmo, eu sou fraco mesmo, eu sou fraco, eu sei que eu sou fraco, eu não vou conseguir mesmo, eu sou assim, eu sou fraco, eu sou fraco mesmo, ai gente, tá bom, eu sou fraco, eu não dou conta, oh, o diabo, deve estar se divertindo, batendo palminhas, uau, estou conseguindo, já coloquei tudo na cabeça dele, dela, que ele não pode, que ele é um incapaz, um miserável derrotado, que nunca vai sair do lugar, ei, você acha que você vai vencer com esse espírito, peraí, Deus não nos abençoa, porque nós nos colocamos como vítimas, sabe, uns pobres coitados, você não é uma vítima, você não está em desvantagem, você não é um coitado, uma coitada miserável, incapaz de vencer, você foi comprado por bom preço, preço de sangue, você tem tudo o que precisa para vencer, ainda em Pedro diz isso, você tem tudo o que precisa para vencer, tudo o que tem que fazer é crer e reagir, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e ele está dizendo se levanta, você precisa usar sua boca em seu favor, você não pode dizer, digo, eu sou fraco, você tem que dizer como a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu posso vencer, eu não consigo ver uma saída, mas eu sei que Deus tem uma saída, eu não consigo ver o meio da minha vida mudar, mas eu creio em Deus, você tem que dizer o que a Bíblia, você tem que usar a direção que a Bíblia nos dá, chame a existência que não existe, ao invés de dizer a sua, minha vida nunca vai mudar, nunca vou conseguir, eu sou fraco, eu não consigo, nunca terei isso, nunca terei aquilo, para, 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 eu sou forte, eu consigo, pela minha fé, eu já estou trabalhando naquele lugar, eu já estou, estudando naquela faculdade, pela minha fé, eu já estou guiando o carro dos meus sonhos, morando na casa que eu sonho, decorada, eu já tenho a família que eu sonho, pela minha fé, você tem que trazer a existência e plantar, plantar, nas suas palavras a poder, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, você tem que usar a sua boca em seu favor, você tem que crer, e lançar, liberar a sua fé, com palavras, de poder, poderosas, em nome de Jesus, eu posso, você tem que parar de dizer, eu não posso, eu não consigo, eu posso tudo, naquele que me fortalece, eu posso, eu posso, eu posso, vamos, o que que é isso? o que que é isso? vem cá, talvez, eu não sei, você estava indo bem, não deixe o diabo te levar a uma decadência, Deus não está nisso, não, levante-se daí, sem mais nem menos, não, 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 você sabe o que você deve fazer, e você não vai mais, se fazer de vítima, e já, por não querer lutar, enfrentar, dizer, eu não consigo, é demais para mim, estou chocada, estou chocado, para com isso, cresça, 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 o reino de Deus, é ganhar força, bota força, você tem força sim, acontece, que é mais fácil, reclamar, e se fazer de vítima, para, Deus não está feliz com isso, vai sim o diabo, para de falar a língua do diabo, para de concordar com o diabo, e começa a concordar com Deus, Deus não te chamou para viver a margem, não, 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 está na hora de você fazer como o Bartimeu, começar a gritar, e cada vez mais alto, e a reagir, e dizer, chega, eu não vou viver assim, a minha vida vai mudar, eu não vou me entregar, porque eu, eu me deparei com um obstáculo, com um problema, porque alguém me decepcionou, porque algo aconteceu, eu posso vencer, Deus quer te ajudar, mas você precisa, fazer a sua parte, aproveitem ao máximo, todas as oportunidades, porque o tempo, os tempos são maus, a Bíblia diz, está na hora de você, aproveitar a oportunidade, que Deus tem te dado, ao invés de agora, porque algo não deu certo, e você se sentiu frustrado, frustrada, e bateu um desânimo, uma vontade de parar, desistir, e se esconder, não é assim, que um vencedor reage, e você não pode simplesmente, parar e dizer, é, eu acho que eu vou ter que aceitar, porque não é para mim, é para você sim, é porque acho que não tem jeito, tem jeito sim, é porque eu acho que uns nasceram, para vencer, e outros não, você está enganado, Deus não faz acepção de pessoas, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, em tudo somos mais, 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 que vencedores, mais, que vencedores, entendeu, todas as coisas, são possíveis, o que é impossível, para o homem, é possível, para Deus, e Deus está dizendo, que ele pode sim, mudar radicalmente, a sua vida, e te colocar, num outro nível, numa outra condição, numa outra realidade, mas não aí, com esse espírito de morte, de derrota, de entrega, de desânimo, Deus é Deus dos vivos, vivos, então se levanta, e para de alimentar, sentimentos miseráveis, e alimente a sua fé, faça declarações de vitória, eu não tenho força, ah, não tem né, se você tem força, para reclamar, para murmurar, para falar, como você se sente, então você tem força, sim, para declarar vitórias, é só, ao invés de você dizer assim, não tem jeito, diga, tem jeito, em nome de Jesus, minha vida nunca vai mudar, minha vida já mudou, em nome de Jesus, eu não consigo, eu consigo, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, tudo acabou, é só o começo, de um novo tempo, na minha vida, hum, vamos, vamos, tira essa cara de morte, hum, tira essa cara de morte, e levanta, em nome de Jesus, abre esse olho, levanta, para, para de alimentar, esses sentimentos, de derrota, para de receber, de aceitar, tudo que o diabo, vem e lança, e descarrega em você, pega a palavra, de Deus, e se levanta agora, porque Deus, começou uma boa obra, na tua vida, Ele quer terminar, mas Ele é Deus, dos vivos, e não dos mortos, Ele precisa, da sua fé em ação, então comece, a colocar sua fé em ação, e a fazer declarações poderosas, a trazer a existência, o que não existe, porque você vai viver, o poder de Deus, Deus está dizendo, que está com você, e Ele vai te abençoar, então para, para de falar de problema, para de contar, e de falar, como você se sente, e comece, a declarar vitórias, no nome de Jesus, chega, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, comece a dizer, eu creio, e eu creio, e eu creio, e eu creio, é isso que você tem que fazer, viva por fé, não por sentimentos, em nome de Jesus, eu creio, eu creio, na minha vitória, e mesmo que você, não veja nada, eu sei, que Deus está trabalhando, por mim, e a minha vitória é grande, minha vida já mudou, pela minha fé, quando o diabo chegar, e dizer, nunca vai mudar, você diga, diabo, você já perdeu, minha vida, pela minha fé, já mudou, em nome de Jesus, minha vida, já mudou, meu casamento, já mudou, minha casa, já mudou, minha família, já mudou, tudo já foi mudado, eu estou vivendo, milagres, o melhor tempo, da minha vida, tempo de alegria, tempo de bênção, Deus está comigo, saia da minha vida, diabo, vamos, sujeita a Deus, resista ao mal, e ele, com certeza, vai fugir, da sua vida, ele, ele, ele ainda, vem atuando, aí, porque você, tem, aceitado, está aí, passivamente, aceitando tudo, rejeita, rejeita, com uma fé viva, ativa, se crer, e desejar, quiser, orar comigo, prepara algo, que queira, que receba a oração, eu volto já, para nós orarmos, quarta-feira, às 15 horas, sétimo jejum, do propósito de fé, dos 52 dias, para a restauração, da sua vida, com o encerramento, das 21, às 22 horas, o muro, ficou pronto, em 52 dias, quando todos, os nossos inimigos, souberam disso, todas as nações, vizinhas, ficaram, atemorizadas, e com orgulho, ferido, pois, perceberam, que essa obra, havia sido executada, com a ajuda, de nosso Deus, o que precisa ser restaurado, em sua vida, a família, as finanças, a saúde, a vida espiritual, 52 dias de fé, perseverança, de busca, e clamor, ao Deus vivo, pela restauração, da vida, de todo aquele, que crê, quarta-feira, às 15 horas, sétimo jejum, do propósito de fé, dos 52 dias, para a restauração, da sua vida, momento, da oração, Senhor querido, eu oro, por essa vida, que vem cedendo, a tudo, que o diabo, fala, e faz, e ela vem, passivamente, se entregando, a tudo isso, eu repreendo, esse domínio maligno, esse espírito, de morte, de depressão, de angústia, essa opressão, esse desânimo, essa frustração, essa cegueira, todo esse espírito, negativo, pessimista, incrédulo, esse medo, saia, da vida, dessa pessoa, em nome de Jesus, esse controle, maligno, saia da vida dela, saia agora, esse controle, sobre a mente, o coração, saia, em nome de Jesus, cubra ela, com teu sangue, agora, meu Deus, fortaleça, levanta, renova as forças, cura, meu Deus, esse coração, limpa essa mente, fortaleça, revigora, levanta, põe ela em pé, agora, mostra ela, que o Senhor, está com ela, ela não tem motivos, ainda que ela, esteja vivendo, um momento difícil, o Senhor, está com ela, e ela, não tem que aceitar, as coisas ruins, mas sim, lutar com a fé, porque o Senhor, está dizendo, eu sou com você, a vitória é sua, a vitória é sua, rejeita tudo isso, porque eu tenho, benção para você, eu tenho um novo tempo, abençoa lares e famílias, eu declaro, saúde mental, emocional, física, espiritual, força, libertação, uma mudança, na vida dessa pessoa, eu declaro agora, vitórias para todos, que estão, que enviaram seus pedidos, para oração, e consagro tudo, que foi colocado, para receber oração, e profetizo agora, a definição, que cada um precisa, a mudança, que essa pessoa, veja, que o Senhor, está no controle, e que ela, não está sozinha, e que operando, o Senhor, ninguém pode impedir, o Senhor, é o Deus do impossível, e o impossível, vai acontecer, o Senhor, vai se mostrar forte, na vida dela, ó Pai, que ela se aproxime, do Senhor, cada vez mais, tem a comunhão, e comunhão, é comunicação, com o Senhor, que ela fale, com o Senhor, que ela pare, de falar, de problemas, que ela pare, de falar, de problemas, e fale, com o problema, falar da montanha, e comece a falar, com a montanha, parar de falar, do vale, de ossos secos, e fale, com o vale, e ele vai reviver, Deus, eu abençoo, cada um, e cada um, cada pessoa, que tem dizimado, ofertado, na conta dos semeadores, que sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas, essas pessoas, honra cada uma, e abra as portas, meu Pai, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, se essa pessoa, até hoje, não passou a semear, no programa, mudança de vida, hoje, que ela, desse passo de fé, porque eu tenho certeza, que um passo, como esse, abre grandes portas, para nós, onde esse programa, estiver chegando, que milagres, força, coragem, ânimo, vigor, saúde espiritual, vida, estejam chegando também, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus, amém, o número do Descrito Vida, é 0, operadora 11, 3296, 9449, levanta o Espírito, se Deus é por nós, quem será contra nós, Deus é por você, e tudo que o diabo, vem lutando, para te convencer, que você não pode, que Deus não vai fazer, que não é para você, mentira, Deus pode, Deus vai fazer, é para você, invista, vamos, lute, com toda a força, e não deixa mais o mal, te jogar nesse fundo de poço, Deus é com você, fiquem com Jesus, se o Senhor Jesus, não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. projetos semeadores, o Senhor dá a semente, ao que semeia, o Ministério Mudança de Vida, agradece a sua ajuda, ao projeto semeadores, graças a pessoas como você, é que este ministério, leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, distribuição de alimentos, nas comunidades carentes, calor humano, e cuidado aos velhinhos, e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social, e libertação, mendigos, e moradores de rua, casas noturnas, redutos, e becos, são assistidos, nas madrugadas, torne-se um dizimista, e ofertante fiel, plante no reino de Deus, e dê condições, ao Ministério Mudança de Vida, pregar o evangelho, transforme o seu coração, você tem muito, para oferecer, seja um mantenedor, da casa do Senhor. Diz que Vida, 0 operadora 11, 3296-9449, ligue, e receba a vida. Diz que Vida,